367 é o número da rei, vamos convidar agora 133, Bruno e Vinícius, da 133, já tá livre, Bora Bruno, Bora Vinícius, Bora Bruno, Bora Vinícius, Bora Vinícius, vai tirando sua sorte, e a moto tá no gozo, vai aí, viu? Marquinha na caberinha da chamada Coca ali, vamos tirando sua sorte, 173, premiação do Xairo, Vamos convidar 134, Davi e Chivaldo, Chivaldo da Borra da Mata, vem tirando sua sorte, 134, vai correr, vem tirando sua sorte, Opa, peraí, 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 vamos pegar aí, hein? Olha só Vamos lá, vamos lá, bonita Centro IDT dentro da minha sala, para aí o moto, Olha só, olha o moto da rei Oi, três, zero, dois, eu não vou da rei, vamos convidar agora 135, é o voto E o início